Ei gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês como fazer a modelagem e a costura do cos anatômico. Nos dois vídeos anteriores, que foi o que eu fiz essa saia jeans aqui em estilo alfaiataria, eu falei com vocês que eu ia passar separado a modelagem e a costura do bolso embutido, que é esse aqui. Já publiquei ontem o vídeo pra vocês e hoje eu estou publicando o vídeo da modelagem e da costura desse cos anatômico aqui. Antes de nós fazermos a modelagem, antes de eu mostrar pra vocês, eu só queria esclarecer só uma coisinha. Essa saia eu fiz com abertura nas costas, trespasse aqui, tá? Então vocês verão eu fazendo essa interpretação com abertura nas costas. Mas a mesma forma que nós fazemos com essa abertura nas costas, será quando você quiser fazer uma saia com abertura na frente ou com zíper na lateral, tá? O jeito de fazer é o mesmo, é só acrescentar a margem de costura, se for na lateral, na lateral. Se for na frente, na frente, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, já peço logo, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Também te peço que compartilhem aí nas suas redes sociais, me ajudando assim na divulgação do meu canal. E você que está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Célia Ávila. Te convido a clicar aqui embaixo e inscrever-se no meu canal. Vai aparecer um sininho, é só você clicar nele pra fazer, pra programar, pra receber os próximos vídeos que eu postar aqui, tá bom? E eu, já te adianto, nós temos vídeo de duas a três vezes por semana aqui no meu canal. Então vamos lá, vamos ver como é que é feita essa modelagem, essa costura. E eu espero muito mesmo que vocês gostem. Bom, eu começo fazendo a interpretação do cos anatômico, marcando a partir da cintura a largura que eu quero pro meu cos. Nesse caso, eu tô fazendo um cos com cinco centímetros. Eu fiz o pontilhado, agora eu ligo com a minha régua de alfaiate. Eu vou recortar esse cos e vou fechar essa pence unindo as laterais da pence. Agora eu vou passar o contorno desse cos pra outro papel. Marco aí o meio da frente, o sentido do fio. E com a régua de alfaiate, eu refaço o contorno desse cos, porque quando a gente dobra a pence, ele dá uma quininha, como vocês observam aí embaixo. Então a gente tem que refazer usando a régua de alfaiate. Então eu marquei aí que o meio da frente vai ser o fio do tecido. E o cos vai ser cortado duas vezes na dobra do tecido, se ele for, como na minha saia, sem costura na frente. Agora, se ele for com costura na frente, com o zíper na frente, ele vai ser cortado quatro vezes. As costas também eu faço a mesma coisa. Marco aí no molde, cinco centímetros, a partir da cintura. Ligo com a régua de alfaiate, vou recortar esse cos. E também vou dobrar aí as laterais da pence, unindo uma sobre a outra. Passo o contorno do cos pra outro papel. Marco aí o meio das costas, que vai ser o fio do tecido. E vou acertar aí, também com a minha régua de alfaiate, essa partezinha que fica esse bico, quando a gente dobrou a pence. Eu estou deixando no meio das costas, dois centímetros para o trespasse do abotoamento. Se for na frente, é a mesma coisa, como eu falei com vocês, tá? Se for fazer o zíper na frente, é do mesmo jeito que eu estou fazendo aí pra colocar o botão. E se for colocar zíper no lado, com o botão no lado, também faz assim. Se for colocar o zíper invisível, que não precisa de botão na cintura, faz ele em cima, até em cima, né? Aí não precisa deixar três passes, só a margem de costura mesmo. Aí, a parte das costas, nós vamos cortar quatro vezes no tecido. Agora, eu vou recortar esse molde do cos. Então, ficou aí o meio da frente, que vai ser o fio do tecido. E as costas, vai ser cortado quatro vezes. Depois da minha peça toda montada, no meu caso aí, é uma saia, também pode ser em calça, pode ser em bermuda. A forma de fazer é a mesma, tá? Eu estou pegando aí a parte do molde da frente, com entretela. Essa parte do direito, a gente coloca entretela, tá? A parte do avesso, não precisa. E coloquei aí, direito contra direito, vou alfinetar, e depois eu vou bater uma costura na máquina reta. Com cuidado aí, pra não quebrar a agulha, na hora de passar em cima do alfinete, você tira o alfinete, tá? Agora, nós vamos bater uma costura de pês-ponto, puxando a costura pro lado que não tem entretela, que vai ser o lado de dentro da peça. Vou fazer a mesma coisa nas partes das costas. Coloco aí, direito sobre direito, bato uma costura, venho fazendo aquela costura de pês-ponto, sobre a parte que não tem entretela, que é a que vai ficar por dentro. Então, esse aí é o outro lado das costas, faço a mesma coisa. Agora, eu vou unir o cos da frente com o cos das costas pela costura lateral. Eu tenho que me preocupar em unir bem aí as costuras da cintura, pra que dar continuidade, ficar bem montadinho, tá? Então, a gente acerta aí direitinho, alfineta. Quem não tem muita prática, nessa hora, é bom até alinhavar, pra não sair, né, do lugar e ficar torto. Principalmente, se tiver trabalhando com o tecido mais fino que escorrega, é bom dar uma alinhavada, tá? Aí, eu bati aí a costura na máquina reta. A linha, tá vendo? A da cintura deu continuidade. Aí, eu vou fazer esse mesmo processo no outro lado do cos. Observando sempre a quantidade que você deixou pra margem de costura. Nesse caso aí, eu deixei 3 cm pra costura, tá? Agora, eu vou passar bem a ferro, pra vincar a costura. O que eu estou fazendo aí, é tirando as rebarbas, né? Porque quando a gente bate essa costura de pês-pom, passa, sempre fica o lado um pouquinho maior que o outro. Aí, a gente vem acertando aí, tirando essas sobrinhas, pra que tanto a parte do avesso, quanto a parte do direito, que vai ficar aparente, do cos, eles tenham, assim, o mesmo tamanho, tá? Senão, na hora de montar, dá trabalho, fica feio, fica um lado mais, um lado, assim, maior que o outro. Então, é uma coisa, assim, que a gente tem que prestar atenção. Então, eu estou aí acertando o meu cos. Aí, eu confiro as costuras laterais, se ficaram do mesmo tamanho, os lados. Confiro também o meio das costas, se ficou do mesmo tamanho. Ainda tiver alguma coisa pra acertar? Volto, ó. No meu caso, ficou uma pontinha, vou ter que acertar de novo. Então, é um trabalho, assim, fácil de fazer, né? Mas, assim, bem minucioso, pra que venha ficar bem feito. Aí, agora, eu vou começar a montar esse cos na saia. Eu abro bem as costuras laterais da saia. E vou começar montando essa parte aí, que não tem tretela, que vai ficar por dentro, no avesso da saia. Então, o direito dela vai ficar sobre o avesso da saia. Aí, eu alfineto bem direitinho, de forma, assim, que as costuras laterais do cos e da saia se encontrem perfeitamente. Aí, abri, né? Se preocupando aí em abrir bem as costuras laterais. Aí, agora, que eu firmei, né? Nas laterais, é só eu ir alfinetando o cos em todo o contorno da cintura da saia. Depois que eu alfinetei, tá todo alfinetado, como vocês observam. Mais uma vez, quem não tem prática, ou quem tiver costurando tecido muito fino, se quiser alinhavar, alinhava antes de bater a costura na máquina, tá? Aí, agora, eu vou batendo aí a costura na máquina reta. Com cuidado aí, com esse monte de alfinete, pra não quebrar a agulha da máquina. Aí, vocês observam como é que fica pelo avesso, as costuras todas embutidas, né? Toda certinha a saia. Agora, eu vou pegar a ponta do cos, vou colocar direito sobre direito, e vou bater uma costura. Deixei um centímetro pra costura. Então, no cos aí, tem dois centímetros para o trespasse, e esse um centímetro pra costura. Tô fazendo a mesma coisa na outra ponta do cos. Aí, agora, eu reviro, e vou tentar ir embutindo essa ponta, tirar as sobrinhas, né? O excesso de tecido, porque, principalmente, se estiver trabalhando com tecido grosso, a gente corta aí essas pontinhas, revira novamente para o avesso, e acerta, pra agora nós embutirmos aí a saia no cos. Agora, eu passo bem a ferra as costuras da saia pra dentro do cos. E venho dobrando aí, fazendo aquela... embutindo aí a parte do cos, né? Com um centímetro. Eu vou alfinetar esse cos todinho agora sobre a saia, pelo lado direito. Se você desejar, né? Mais uma vez eu falo, pode alinhavar firme, né? Na hora de você bater a costura, não ter problema nenhum. Então, essa dobra aí do cos, ela fica sobre aquela costura que nós fizemos aí, nós pregamos a parte de dentro do cos. Agora, eu reviro esse cos pro avesso de novo, porque eu vou embutir essa parte aí do transpasse, do abotoamento. Então, eu coloco aí um alfinete pra segurar, né? As duas partes, a do avesso e a do direito. E venho com a costura até onde começa aí o zíper. Aí, eu reviro novamente, para o avesso, né? Botando tudo pro direito de novo. Usa aí a minha chavinha pra poder formar bem essa pontinha aí. E vou fazer esse mesmo processo na outra ponta do cos. Tô tirando aí os excessos, né? Pra não ficar com muito tecido por dentro. Aí, vocês observam como o zíper, ele já vai ficando aí embutido dentro do cos. Essa costura, eu venho até onde inicia o zíper. Toma cuidado com a agulha, pra não bater nessa parte de metal que quebra a agulha, tá? Aí, eu vou revirar novamente, né? Botando tudo certinho. Aí, eu vou embutir essa parte aí do zíper no cos. Tá? Ele já tá previamente... Já foi passado, né? Então, agora é fácil. É só eu embutir ele aí dentro do cos. Alfinetar novamente, pra que essa parte não saia. Acerto bem aí a pontinha. Pra ficar bem bonito. Faço isso dos dois lados. Olha, encaixando bem a parte do zíper aí dentro do cos. Agora, eu vou fazer a costura. Vem bem devagar. Eu tô usando uma linha de pês-ponto. Algumas meninas me perguntaram. A linha de pês-ponto, a gente usa somente na agulha, tá? Na carretilha, vai a linha da cor do tecido normal. Porque a linha de pês-ponto, ela é muito grossa. Se a gente colocar ela na carretilha, ou na bobina, aliás, né? A gente... Ela não dá certo. Ela embola, fica pesado. Então, eu tô usando aí essa linha de pês-ponto só na agulha. Aí, vocês observam que existe um trabalho assim, com a mão, né? Você tem que vir ajeitando aí o cos com a mão, segurando pra que ele não saia do lugar. Dê preferência em alinhavar. Chegou ali no final, eu subi com a costura, tô batendo o pês-ponto em torno de todo o meu cos. E ficou pronto, tá vendo? Todo embutido e todo o pês-pontado. Essa questão de pês-ponto, viu? Depende do modelo. Eu fiz porque eu tô trabalhando com tecido jeans. Então, gente, olha, é isso aí, né? A costura, a modelagem. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Também vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais. Vou deixá-las aqui, passando pra vocês, minhas redes sociais. E também vocês podem me acompanhar no meu blog, que é o www.celeavila.com, que lá eu deixo os passos post, colocando todo o detalhamento da modelagem que eu passo aqui pra vocês em vídeo, tá bom? Aí por lá vocês acompanham a parte escrita e assistem os vídeos, fica bem mais fácil pra aprender, tá bom? Então, agradeço a companhia de vocês e aguardo no próximo vídeo, onde nós vamos fazer uma peça que tá sendo muito usada e que vai ser muito útil pra nós agora nesse verão. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom?